Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade muito bacana aí no Photoshop 2020 relacionada a documentos aí que tenham muitas layers. Se vocês estiverem trabalhando com um documento que possuam muitas layers, essa videoaula aqui vai ser muito legal pra vocês, porque eu vou mostrar uma coisa aqui que eu achei muito interessante, uma coisa que já devia ter no Photoshop há muito tempo e que antes a gente perdia muito tempo trabalhando em cima disso. Eu tô aqui com esse arquivo PSD aberto, vou abrir aqui o meu painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em Window e depois clicar na opção layers. E aí, ó, vou mostrar rapidinho pra vocês. Esse arquivo aqui, ó, tem um monte de layer. E imaginem que eu queira encontrar alguma coisa aqui que não esteja nomeada. Imagina pegar um arquivo bagunçado com essa quantidade de layers e aí você precisa encontrar alguma coisa aqui dentro. Existem alguns recursos que a gente pode utilizar que facilitam isso, mas nunca é um trabalho muito fácil. A gente sempre tem que ir caçando ali o elemento que a gente quer encontrar. Então agora no Adobe Photoshop 2020 tem um recurso muito bacana que é esse aqui. Se você deixar a tecla Alt aí no PC pressionada ou a tecla Option no Mac pressionada e clicar em cima da miniatura da layer, eu vou clicar em cima dessa miniatura aqui, ó, o Photoshop automaticamente dá um zoom pro elemento que tá dentro do seu documento e deixa a layer marcada aqui pra você saber qual layer é. Então, ó, tirei a visibilidade, tô vendo aqui que essa é a layer correspondente aqui a essas setinhas. Então, vamos ver uma outra layer aqui, ó, vou ver essa aqui. Cliquei, ele já me manda pra posição onde tá o ícone. E aí eu posso editar, posso fazer o que eu quiser. E se você afastar aqui, ó, vocês vão ver que tô aqui dentro do meu documento. Só que ele dá um zoom pra maximizar aqui a área que eu escolhi, que eu quero ver, ó. Então, fica muito mais fácil trabalhar e navegar dentro do documento aí, encontrar elementos que a gente queira trabalhar. Então, a gente tem essa liberdade aqui de encontrar esses elementos sem ter que ficar removendo a visibilidade pra ver o que que é, onde que tá o elemento. Então, facilita muito mais trabalhar com esses arquivos grandes. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixem um joinha aí, compartilhem nas redes sociais, marquem os amigos. Se você não estiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí pra se cadastrar. A gente tem vídeo todo dia por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, aparece no nosso canal lá no YouTube. A gente tem mais de 500 vídeos publicados. O link, tanto pro nosso fanpage no Facebook, quanto pro nosso canal no YouTube, tá aí na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau! Tchau, tchau!